Nesse vídeo eu vou ensinar pra você como você ativa e também desativa o sistema de foco no olho da sua Canon SL3. Acompanha aí! Olá, eu sou o Gil Carvalho e você está no Conquista e Resultados. Se você ainda não percebeu, a sua Canon SL3 tem um sistema de foco chamado Dual Pixel Auto Foco. É um sistema de foco que concentra no seu rosto e tenta manter o seu rosto a maior parte do tempo possível em foco. Quando você utiliza o sistema Dual Pixel, você vai ver em torno do seu rosto uma moldura, um quadradinho, mostrando que você está em foco. Porém, a Canon SL3 tem um recurso a mais, um recurso bem legal, que é o foco por detecção ocular, que funciona tanto pra foto quanto para vídeo. E por que é importante você ter aí um foco por detecção ocular? Vamos falar em termos de fotografia. Fotografia, você vai fotografar uma pessoa. Você vai fotografar a pessoa no modo retrato, onde aparece mais o rosto da pessoa. O grande ponto principal de foco que você vai ter que ter na hora de fotografar serão os olhos daquela pessoa. Então, você vai ter que colocar o seu ponto de foco nos olhos daquela pessoa. E se a sua câmera já tiver um sistema de detecção ocular, como acontece na SL3, isso vai facilitar bastante a sua vida, tanto para fotografia quanto para vídeo. Então, por isso que é importante você ativar o sistema de foco no olho ou de detecção ocular para nesses casos onde você quer fazer a fotografia de uma pessoa e quer que aquela fotografia fique com o foco cravado no olho, dando realmente aquele ar profissional para a sua fotografia. Vamos ver então como é que a gente faz isso lá nos menus da Canon SL3. Vamos lá. Para habilitar então o foco por detecção ocular ou o sistema de foco no olho da sua câmera Canon SL3, você vai colocar ela no modo de gravação de vídeo, que é levando a chavezinha de liga e desliga para o ícone da câmera. Em seguida, você vai vir em menu, você vai na primeira opção, que são configurações de captura, vai na sub-aba número 5 e aqui você vai ter a opção então de auto-foco de detecção de olhos. O padrão está desativado, você vai entrar na opção e vai ativar. Pronto, você tem agora o foco por detecção de olho funcionando na sua Canon SL3. Beleza, agora presta atenção no recado legal que eu vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo, bem como nas telas finais, vou deixar links para duas playlists bem legais aqui do canal. A primeira playlist é a playlist dominando a Canon SL3. A segunda playlist é a playlist melhores câmeras para você gravar vídeos para o YouTube. Nessa playlist eu apresento várias câmeras M50, SL3, SL2, enfim, e tem até um vídeo onde eu apresento as melhores câmeras de 2022 para você comprar. Basta você acessar aí os links na descrição ou nas telas finais que os vídeos estarão lá totalmente de graça para você maratonar. Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado!